Um alerta que vem sendo feito também pelos especialistas vai direto para as mulheres, que estão procurando cada vez menos para fazer o exame da mamografia. E, aliás, isso é algo que desperta a atenção dos especialistas, tanto é que isso tem sido reforçado em vários municípios para que as mulheres não deixem de fazer os exames. Tem a reportagem? Vamos ver, joga na tela. A mamografia é um exame rápido e que pode detectar o câncer precocemente na região, mas as mulheres estão deixando de fazer. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, em 2020, por conta da pandemia, o Brasil teve uma queda histórica e foram mais de 1 milhão e 700 mil mamografias que deixaram de ser realizadas. É muito prevalente entre 40 e 50 anos, por isso que é importante a gente rastrear essa população.